Um carro ficou destruído pelas chamas na MGC 418 em Serra dos Aimorés. É, segundo as informações, o incêndio começou depois de uma possível falha no sistema elétrico. É, o Fantônio Pesso vai contar sobre isso. É, por isso que tem que andar em dia, né, Fantônio? Revisar direitinho, porque chega na estrada, olha o problema aí, ó. Pois é, Nicolmete, a gente sempre fala aqui no Balanço Geral sobre as regras, as medidas de segurança, a polícia militar, a rodoviária, a polícia rodoviária federal, as forças de segurança sempre destacam a necessidade dos condutores de manter os veículos em bom estado de conservação. Esse motorista viajava pela MGC 418, também conhecida como Estrada do Boi, ou BR 418, quando ele pressentiu que alguma coisa estava errada no carro. Saiu rapidamente e aí as chamas tomaram conta do veículo e ele foi rapidamente consumido pelo incêndio. Não houve tempo nem de acionar um caminhão-pipa, porque não tem bombeiro lá perto de Nanuque ainda, em breve terá. Mas não houve tempo nem de acionar um caminhão-pipa para tentar salvar o veículo. Perda total, a pista chegou a ficar interditada nos dois sentidos, por determinação da polícia militar, da polícia militar rodoviária, as equipes que estiveram no local, mas, felizmente, o motorista não teve nenhum ferimento. Perdeu o veículo e agora vai ter que tentar recuperar esse prejuízo, tentar comprar um outro carro para que ele possa fazer as suas atividades. E o mais importante, a gente vai reassaltar aqui em Nigometes, que os motoristas mantêm o veículo em bom estado de conservação. Esse veículo é um pouco antigo, mas quanto mais antigo, mais aumenta ainda a necessidade de você ter a ficha de manutenção em dia, fazer a revisão, manter o veículo em boas condições, né, Nigometes? A gente lamenta realmente o prejuízo dele, né, do proprietário do carro, um prejuízo que ninguém... E olha só como o fogo está concentrado na região do tanque de combustível, olha só. Ah, depois que dá uma fagulha aí no carro, é tudo combustão. Pneu é borracha, estalfamento é... Quando não é plástico, é borracha também, é napa, tem também aquele tal de... Eu sempre esqueço, é... Que trem que a gente dorme no colchão, como chama que trem? Espuma? Sempre esqueço esse nome. Olha lá, ficou com prejuízo, né, prejuízo. Serve como exemplo, ficar com manutenção em dia, para não ter problema, para não ter transtorno, né. E graças a Deus, aconteceu nada com ele. Olha lá como pega rápido o fogo, olha. Aí virou uma carcassa, né, é uma lata, um rascunho de carro. Obrigado ao fã Tony Pesce, daqui a pouquinho ele está de volta.